Atenção torcedores palmeirenses, surgiu a informação nessa terça-feira de que a Bel Ferreira visitou o CT do Al Saad. Vídeo de hoje do canal do Nicola traz mais novidades sobre essa novela que parecia ter acabado e fala também sobre o Corinthians de Olin Rollheiser. Meia atacante argentino muito bom de bola. Preciso te atualizar sobre a chance de Robert Renan pintar no São Paulo. Tricolor tem negociações avançadas e deve anunciar em breve a venda de Beraldo para o PSG. Quero contar também sobre uma oferta por John Kennedy, atacante do Fluminense, que tem feito coisas super importantes na temporada. Bora falar ainda sobre o Botafogo, disposto a comprar João Paulo dos Santos. Por falar no Santos, oficialização da chegada de Fábio Cariri. Falo ainda sobre o sorteio indigesto para os clubes brasileiros na Libertadores da América, as últimas de mercado, bastidores, sinanças e muito mais. Antes de tudo isso, deixa eu só me apresentar. Me chamo Jorge Nicola, sou jornalista esportivo e o objetivo por aqui é deixar você por dentro de tudo que está rolando com o seu Clube do Coração para não perder nada. Aperta o botão vermelho de inscreva-se, ative todas as notificações, assim você é avisado quando tiver vídeo novo ou live. Por falar em live, a nossa começa daqui a pouco a partir das 7 da noite. Só não esquece também de deixar like, ajuda pra caramba. Combinado? Bora começar contando que todo esse conteúdo tem um oferecimento de 1xbet, a mais antiga parceira do canal do Nicola, na 1xbet todo dia a dia de apostar. Mostrando na tela partidas dessa quarta-feira, na 1xbet, campeonatos internacionais pegando fogo. Separei jogos importantes como, por exemplo, no campeonato espanhol, vitória do Barcelona contra o Almeria, vitória do Atlético de Bilbao contra o Las Palmas e vitória ou empate do Villarreal contra o Celta. No campeonato inglês, ou melhor, na Copa da Liga Inglesa, Liverpool e West Ham estão indo de vitória do Liverpool. Pra participar no xbet é super simples, pegue o link que está no comentário fixo, faça agora mesmo o seu cadastro e automaticamente, depois de usar o código Nicola, você passa a ter 100% de bônus no valor do seu depósito. Combinado? Bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias e a primeira informação é sobre o Flamengo. O rubro negro espera anunciar Nicolas Dela Cruz como seu novo reforço antes mesmo do Natal. Ou seja, ao longo dessa semana, Dela Cruz deve ser anunciado de forma oficial. Ele já assinou um pré-contrato, já tem tudo acertado. Negócio de 16 milhões de dólares apenas com o pagamento da multa. A operação total vai ser de 18 milhões de dólares ou 89 milhões de reais. Bora contar que o Santos anunciou a contratação de Fábio Carilli de forma oficial. O ex-treinador do Peixe volta à Vila Belmiro para um contrato de um ano. O Santos vai pagar de forma parcelada 7 milhões e meio de reais ao VEVAR em Nagasaki pela quebra do contrato. Bora contar ainda que Renato Gaúcho indicou sua permanência no Grêmio. As negociações para a prorrogação do contrato pareciam difíceis. Renato pedindo 1 milhão e 800 mil reais por mês. O Grêmio oferecendo 1 milhão e 300 mil. As partes cederam e o Renato deve ficar por mais um ano. Quero contar ainda que Gonzalo Montiel, lateral direito de 24 anos de idade que pertence ao Sevilha e está emprestado ao Nottingham Forest. Vira e mexe, ele é especulado como reforço do Flamengo, certo? Ele concedeu uma entrevista descartando voltar à América do Sul. Abre aspas para ele. A frase é a seguinte. Hoje estou feliz na Europa e quero continuar aqui mais tarde. Gostaria de voltar ao River Plate, mas é bem mais tarde, tá? Fecha aspas. Quero falar também sobre Nicolas Larcamon. Contei para vocês na manhã dessa terça-feira que o técnico argentino ex-Leon era uma das possibilidades, talvez o mais cotado, para assumir o Cruzeiro. E vem da Argentina informação de que as tratativas estão em estágio avançado. Larcamon deve ser anunciado a qualquer momento como novo comandante do Cruzeiro. Para fechar o giro de notícias, o Ceará quer três jogadores do Corinthians. O zagueiro... não, zagueiro não. O lateral direito, Rafael Ramos. O volante, Rony. E o atacante, Gustavo Mosquito. Bora falar agora sobre o adversário do Fluminense na final do Mundial de Clubs. Adivinha quem é? Que fácil, né? Vitória por 3x0 do Manchester City contra o Rawa Red Diamonds. Jogo na tarde dessa terça-feira. Na sexta, Fluminense e Manchester City se enfrentam valendo o título do Mundial. O campeonato está sendo disputado na Arábia Saudita. A única boa notícia para o torcedor do Fluminense é que três jogadores importantes do City estão fora da competição. Haaland, De Bruyne e Doku nem foram inscritos. Ou melhor, eles foram retirados da lista de inscritos. Não tem condições de jogo. Estão na Arábia Saudita acompanhando o time. Viram no estádio a vitória por 3x0. Mas não participarão do confronto decisivo da próxima sexta-feira. Isso aumenta o favoritismo? Diminui o favoritismo do City e dá alguma chance para o Fluminense? Ou ainda não? Use o espaço para comentários e avalie. Beleza? Hora de falar sobre o Botafogo e o Bragantino. Que se deram mal em sorteio na tarde, na manhã, final da manhã, início da tarde, dessa terça-feira lá na sede da Comembol. Só para vocês entenderem. Hoje sorteou-se as três primeiras fases anteriores à fase de grupos da Libertadores. É como a gente costuma chamar de pré-Libertadores. O Brasil tem seis representantes garantidos na fase de grupos. E outros dois nessa pré-Libertadores que é composta por três mata-matas. Os brasileiros entram na segunda, o segundo mata-mata. E a má notícia é que Botafogo e Red Bull Bragantino, ou um ou outro, é que vai para a Libertadores. Ou, na pior das hipóteses, nenhum. Mas a gente não pode ter os dois brasileiros passando para a fase de grupos. Nicola, mas por quê? Porque o sorteio quis que os brasileiros se enfrentassem no terceiro mata-mata antes da Libertadores da América. Para vocês entenderem. Os brasileiros só entram com o T, na segunda fase da pré-Libertadores. Certo? O Botafogo enfrenta o vencedor de Aurora da Bolívia e Melgar do Peru. Já o Bragantino encara o Águilas Douradas da Colômbia. A tendência é que Botafogo e Bragantino passem por esse mata-mata e cheguem ao terceiro mata-mata. Certo? Só que aí eles se enfrentam e o vencedor desse confronto é que vai para a fase de grupos. Quem perder na terceira fase ainda tem o direito de disputar a Copa Sul-Americana. Só para lembrar, a segunda fase da pré-Libertadores marcada para 22 de fevereiro. A terceira fase marcada para a primeira semana do mês de março. Já que falei do Botafogo, quero te atualizar sobre o mercado. Fogão que perdeu o Lucas Perri. O goleiro e o zagueiro Adrielson vão se mudar para o Lyon já nessa virada de ano. Até por isso o Botafogo está no mercado atrás de um goleiro e abriu negociações com o Santos pelo goleiro João Paulo. Um dos principais atletas do clube. Super identificado com o torcedor Santista, mas que sentiu o peso desse rebaixamento. Mais do que isso, o Santos vê a possibilidade de fazer dinheiro com o João Paulo e está disposto a negociá-lo. Até por isso está no mercado buscando um substituto. O nome do goleiro Ivan do Corinthians foi uma das especulações. Só para lembrar, além da questão dos direitos econômicos que podem valer uma grana para o Santos, o Peixe ainda está disposto a vender o João Paulo por causa do salário de R$ 480 mil por mês. O Botafogo ainda não apresentou uma proposta oficial e ele quis entender as condições do negócio. Abriu conversas e deve apresentar nos próximos dias uma oferta oficial para que o negócio possa ser encaminhado. Prometo ficar de olho e qualquer novidade conto para vocês. Combinado? Bora falar também sobre John Kennedy, informação exclusiva. O atacante é autor do segundo gol na vitória do Fluminense contra o Awali nessa segunda-feira, na semifinal do Mundial de Clubes, interessa ao Spartak Moscou da Rússia. O clube russo ofereceu R$ 10 milhões de euros ou R$ 53 milhões para fazer negócio. Vara a lembrança de que o John Kennedy, de 21 anos de idade, quase foi vendido em fevereiro para o Chicago Fire. Na oportunidade, a proposta era de R$ 15 milhões. Agora o Fluminense tem em mãos R$ 53 milhões. É bem verdade que a coisa mudou radicalmente no cenário do John Kennedy. O cara que foi artilheiro do Campeonato Paulista na fase de grupos pela ferroviária. Voltou para o Fluminense e desimbestou a fazer gols super decisivos no Campeonato Brasileiro, na Libertadores e agora também no Mundial de Clubes. Avaliação do John Kennedy no transfer marketing de R$ 7 milhões de euros. Jogador cuja multa é de R$ 50 milhões de euros. Contrato longo até dezembro de 2026. Temporada de 51 jogos, 18 gols e 4 assistências. Né, Nicole? Mário Bittencourt topa fazer negócio. O presidente do Fluminense respondeu aos representantes do John Kennedy e o pessoal do escritório de Juliano Bertolucci que nem topa conversar sobre o tema antes do fim do Mundial de Clubes. Hora de falar sobre o São Paulo que vai vender o zagueiro Beraldo para o PSG. Essa confirmação me foi feita por uma pessoa muito próxima ao presidente Júlio Cazares no início da tarde dessa terça-feira. Beraldo vai render pelo menos 20 milhões de euros ao São Paulo. O negócio pode chegar até 25 milhões de euros com acréscimo de bônus. Estamos falando de algo na casa dos R$ 87 milhões. Só para fazer a conta rápida aqui, para passar a informação direitinho, 20 de euros sem contabilizar. Os R$ 106 milhões, tá? Só para lembrar, o São Paulo é dono de 60% dos direitos econômicos do Beraldo. Outros 20% são do próprio jogador e mais 20% do 15 de Pracicaba. A tendência é que o São Paulo tente ficar com percentuais dos seus dois parceiros para que leve o negócio adiante. Mas não é só sobre o Beraldo que eu quero contar. O Tricolor vai precisar contratar defensores. Ou pelo menos um defensor. É que o sistema defensivo vai ser bastante mexido. O Beraldo tá indo embora. O Matheus Belen não aceitou a renovação do contrato. E o Vols já foi liberado para procurar clube. São três baixas no mesmo sistema ou no mesmo setor. Todos de jogadores jovens. E é por isso que o nome do Robert Renan foi especulado. Gabriel Sá, que cobre o São Paulo, contou que já houve uma primeira tentativa de negociar. Ou de pelo menos entender as condições do Robert Renan. Só para lembrar vocês. O Robert Renan é zagueiro revelado no Corinthians. Negociado na metade do ano com o Zenit. naquela troca que envolveu o Yuri Alberto. O Robert Renan não se adaptou no futebol russo. E tem conversas avançadas para jogar no West Ham da Inglaterra. Mas há um veto de clubes ingleses ou aos clubes ingleses para que comprem jogadores do futebol russo. Então o Robert Renan precisa vir ao Brasil para depois ser negociado em definitivo com o West. O São Paulo quer entender direitinho essa condição. E vai disputar com o Internacional e com o Corinthians. O Corinthians praticamente já descartou o negócio. Até porque só gostaria de ter o Robert Renan por no mínimo um ano. O Internacional já assinou com a possibilidade de aceitar o jogador por seis meses. Posso contar para vocês que antes de gravar esse vídeo consultei uma pessoa próxima ao Robert. A pessoa disse que dificilmente pode haver avanço com o São Paulo. Até porque as conversas envolvendo o Internacional e o Robert Renan estão bastante avançadas. Só para completar, queria contar para vocês detalhes sobre a informação que eu contei com exclusividade pela manhã. O São Paulo terá o patrocínio master da Superbet. O acordo está fechado. Vínculo de três temporadas, 52 milhões de reais por ano. Estamos falando de 156 milhões de reais pelo patrocínio master. Um baita acordo. Vale a lembrança de que o São Paulo tinha 24 milhões de reais por temporada com a Sportsbet.io. Só um detalhezinho importante. A multa recisória de 24 milhões de reais pode acabar sobrando para o São Paulo. Tricolor e Superbet ainda discutem como é que vai funcionar. Mas o São Paulo já percebeu que a Superbet banca os 52 milhões de reais por ano mas cobra que o São Paulo faça o pagamento da rescisão do contrato. Com a Sportsbet ainda assim passa a ser um negócio super interessante. Se você dividir 24 milhões de reais pelos três anos de contrato com a Superbet estamos falando de uma perda de 8 milhões de reais por ano. Se o São Paulo tem 52 milhões de reais garantidos estamos falando de 46 milhões livres que sobrariam para o Tricolor. Hora de falar sobre Rollheiser. Você sabe, certamente já ouviu falar sobre ele. É um atacante de lado de campo, canhoto que joga pelo lado direito. Arrebentou com a camisa do Estudiantes nos confrontos contra o Corinthians na Copa Sul-Americana. Pois bem, vem de Portugal, do jornal A Bola, a informação de que o Rollheiser interessa ao Benfica e também ao Corinthians. Esse é o contexto da informação que vem de Portugal. Há um interesse do clube português que vê o Corinthians como concorrente. A pedida do Estudiantes de 8 milhões de euros ou 43 milhões de reais. O que pode pesar a favor do Corinthians é que o Benfica quer o Rollheiser na virada do ano. Já o Estudiantes de La Plata gostaria de ter o jogador pelo menos até a metade da temporada. Então se o Corinthians topasse fazer o negócio agora, paga a grana. Mas só levar o jogador na metade do ano talvez pudesse ter alguma vantagem. Só para lembrar esses 8 milhões de euros pedidos pelo Estudiantes equivalem ao valor que o Corinthians está disposto a pagar o Benfica pelo Lucas Viríssimo, que é um zagueiro de 28 anos de idade e que acaba de se recuperar de uma lesão no ligamento cruzado anterior do joelho. Tenho batido na tecla de que para mim esse negócio de 8 milhões por um zagueiro de 28 anos de idade é de difícil explicação. Muito mais óbvio você investir esses 8 milhões de euros, por exemplo, no Rollheiser de 23 anos de idade, atacante, que já é pretendido por clubes da Europa. Desde que subiu ao time principal, desde que subiu ou não, desde que foi contratado do River Plate, Rollheiser já jogou pelo Estudiantes 83 partidas com 13 gols e mais 7 assistências. Para fechar o vídeo, a informação bombástica da terça-feira. De acordo com o Fui Clear, que já cobriu a seleção brasileira, já esteve presente também na cobertura de clubes de futebol, Abel Ferreira visitou o centro de treinamento do Al Saad do Catar. Informação publicada nessa terça-feira pelo Fui Clear, dá conta inclusive de que a viagem, de que essa visita aconteceu entre ontem, segunda-feira, e hoje, terça-feira. Nicola, e daí? Qual que é o problema? O problema é que era o Al Saad e o clube interessado na contratação do Abel. Foi o clube que fez aquela proposta muito superior à que ele tem em mãos. O Abel hoje ganha R$2.800.000 por mês no Palmeiras. Contei para vocês que a possibilidade de mudança para o Catar poderia representar ganhos de até R$9.000.000 mensais livres de impostos, caso ele aceitasse essa oferta. Antes de gravar o vídeo, procurei a assessoria de imprensa do Abel para confirmar a informação. O pessoal da assessoria disse que ainda estava tentando a confirmação. Não podia nem desmentir, nem confirmar essa visita do Abel ao centro de treinamento do Al Saad. Também consultei uma pessoa próxima ao Saad. Essa pessoa falou que existe otimismo da parte dos Catares em relação à contratação do Abel. Chata essa novela, né? Pois é. Dois dias depois do título do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras chegou a emitir uma nota afirmando que o Abel Ferreira ficaria, que já havia, inclusive, iniciado a discussão em relação a contratações de reforços. O Palmeiras nem cogita a possibilidade de perder o técnico. conversei antes de gravar esse vídeo, também com uma fonte alviverde. A pessoa disse que não está sabendo de absolutamente nada sobre a chance de o Abel ir embora. E você, o que pensa sobre essa história? Esquece de deixar o like, de se inscrever no canal. A gente se encontra às sete. Tem programa do Nicola. Abraço. Tchau. 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 Tchau.